Olá, seguidores do canal Diário, sejam muito bem-vindos a mais uma transmissão ao vivo, um acidente motociclístico foi registrado na Avenida Mato Grosso, aqui em Pontes e Lacerda, neste sábado 11 de fevereiro de 2023. A equipe do Corpo de Bombeiros Militar da 8ª CIBM, a 8ª Companhia Independente de Bombeiros Militar, rapidamente, de imediato, chegou ao local, prestou os atendimentos. A vítima, que já foi encaminhada ao Hospital Vale do Guaporel, Santa Casa, Roberto Nascimento na Voz, daqui a pouquinho informações com o bombeiro sobre o estado de saúde da vítima, infelizmente, mais um acidente aqui no trânsito de Pontes e Lacerda. Bombeiro, muito boa noite, seja bem-vindo ao canal Diário, aos nossos mais de 135 mil seguidores. Quais são as informações quando a equipe chegou no local e o estado de saúde da vítima? Boa noite, a gente foi acionado em V193 por um acidente de moto envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta. Ao chegar no local, havia uma vítima que apresentava algumas escoriações, a princípio, nenhum ferimento mais grave. Segundo a vítima, a senhora que estava na bicicleta foi embora do local e não quis o atendimento do Corpo de Bombeiros. Atendimento rápido também, de imediato, a equipe do Corpo de Bombeiros chegou, isso é muito fundamental. Sim, assim que fomos acionados, deslocamos rapidamente até o local para prestar os primeiros atendimentos às vítimas. Não tem nenhuma suspeita de fratura em relação à vítima? A princípio não, somente escoriações. O capacete estava tudo ok? Não, o capacete, ele mesmo fez a retirada do capacete. O que não é indicado? Não, o indicado é esperar a chegada do Corpo de Bombeiros para fazer a retirada do capacete com segurança, conforme os protocolos. Muito obrigado, parabéns pelo trabalho. Equipe do Corpo de Bombeiros da 8ª CIBM, 8ª Companhia Independente de Bombeiros Militar de Pontes Lacerda, conforme vocês acompanharam a informação com o bombeiro. A vítima foi socorrida, acidente envolvendo uma motocicleta e uma bicicleta na Avenida Mato Grosso, aqui em Pontes Lacerda. Olha só, a equipe do Corpo de Bombeiros, neste momento, saindo, indo para a 8ª CIBM. A vítima já dará entrada aqui ao Hospital Vale do Guaporé para receber todos os atendimentos médicos. Muito obrigado a todos pelo carinho da audiência. Aproveito para recomendar a internet da Super Soft Informática, internet superfibra e de qualidade. Lembrando que agora a Super Soft está expandindo cada vez mais o seu mercado. Estamos atendendo a comunidade Córrego da Onça com a internet superfibra. Também estamos atendendo a MT-473 ali no pé de galinha. Também estamos atendendo até a Ponte do Barreiro e o pessoal ali da Fazenda Triângulo na entrada. Ou seja, precisou, você morador dessas comunidades rurais, precisou de internet superfibra de qualidade, entra em contato com a Super Soft Informática, tudo com acessório a mais confiança. Também agradeço o apoio especial da Cell Center Celulares, a melhor assistência técnica de Pontes e Lacerda. Lembrando que chegaram capinhas para os modelos do iPhone 11 ao 14, capinhas que retratam o tradicionalismo do iPhone. Ou seja, você quer deixar aquele iPhone seu com visual tradicional, neutro, chegaram capinhas que valorizam esse tipo de gosto, tá bom? Além da Avenida Municipal, esquina com a Caixa Econômica Federal. As imagens são dele, do Wellington Cazupa, repórter Roberto Nascimento para o Canal Diário. O tempo todo com você.